Depois de socorrer a moto do amigo ali que deu problema, saímos para dar um rolêzinho hoje e a moto dele deu problema. Nós ficamos duas horas ali esperando, mas conseguimos dar uma carretinha para vir buscar, resolveu o problema e nós vamos continuar o rolê e ele vai voltar para casa. Vamos concluir a estrada da ferrovia, o brodo Adriano está ali na frente, chegarem na cidade, almoçarem e depois voltarem para casa. Visual bonito aqui. Vamos lá. A Adriano está aí na sua nave. Botinha zero, comprou em 2018, mas está zero. Linhão de muita pedra. Linhão norte-sul. Linhão norte-sul. Linhão norte-sul. Linhão norte-sul.